Olá, seja bem-vindo! Você está aqui no canal Thiago De Polo Tutoriais e hoje eu vou explicar para você a como configurar o seu controle genérico no seu FIFA 21 que acabou de lançar praticamente, né? O pessoal já vai estar aí adquirindo o FIFA 21. Então, o que você vai fazer? Eu vou deixar um link na descrição deste arquivo compactado, tá? Eu vou tentar deixar ele também descompactado, fora dois links, vou tentar deixar dois links para que você possa baixar se você não tiver nenhum descompactador aí. Eu vou clicar sobre ele e vou descompactar, clicando aqui, clicando em concluir, sim. Aqui eu vou ter este arquivo, eu vou copiar ele, se tiver só um você copia, se tiver dois você copia. Vou copiar e vou aqui na parte do jogo, eu vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui, abrir local do arquivo. Eu vou lá no local do arquivo do jogo, tá? Nesta área, eu vou colar aqui dentro. Vai aparecer substituir só para mim, para você ser a primeira vez, não vai. Vou colar aqui dentro e aqui vai estar os arquivos, né? Bom, vou clicar com o botão direito do mouse sobre este ícone, propriedades, presta atenção, tem que fazer isso, hein? Propriedades, compatibilidade, alterar configurações de todos os usuários. Vou clicar sobre e agora eu vou deixar marcada, marcada esta opção. Executar este programa como administrador. Vou clicar em ok, ok, pronto. Essa parte eu já fiz. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar sobre ele. Vou clicar em sim. Ele vai abrir, vai pedir para você criar uma DLL aqui. Você cria. Criou a DLL, aqui vai aparecer uma opção onde você pode escolher o seu jogo aqui, ó. Ele vai aparecer aqui embaixo, tá? Você pode procurar aqui o local do jogo instalado. Vai aparecer assim, tá? Você já seleciona. Ou você pode deixar aqui para buscar automaticamente. Então eu vou deixar aqui em automático e vou avançar. Ele vai fazer uma busca automática. Ele encontrou o jogo. Eu vou clicar em Fint. Pronto. Beleza. Se não encontrou o jogo, você pode tentar procurar ele por essas opções aqui, ó. Controle Settings. Aí você procura aqui e clica em salvar, tá? Aí você vem em Game Settings. Marca ele aqui. O jogo aqui. Clica em salvar, entendeu? Mas vamos lá. Agora configurar o controle. Eu estou usando o controle na opção número 1. Controle 1. Então você vai pegar o seu controle. Vai clicar na opção botão, gravar e vai clicar no botão que estiver piscando aqui no seu controle, tá? Então eu vou fazer isso aqui em todos os botões. Beleza? Esse não tem. Esse daqui é o analógico. Você vai direcionar para o lado, aqui, para cima aqui. Esse aqui é o botão de afundar o analógico. Esse daqui são as setinhas. Se você quiser pular essa parte de configuração do controle, fica à vontade, tá? Aqui são os botões. Aqui é o analógico direito. Configurou os botões? Clique em salvar. Salvou, fecha. E agora vem o grande segredo. Se você tentar abrir o jogo agora, pode não funcionar o controle. Então, se não funcionar, você vai vir aqui e vai mudar esse número 3, clicando com o botão direito, renomear. E esse número 3, você vai tirar e vai colocar o número 4 aqui. Só isso. Beleza? Agora, é só você clicar no jogo, com o controle conectado no computador e jogar. Algumas observações que eu vou falar aqui para você é o seguinte. Não mude a entrada de USB, tá? Você jogou o jogo? Não coloque o controle que você configurou em outra entrada USB, porque ele vai desconfigurar e você vai ter que configurar de novo. Se você estiver jogando e tirar o controle, ele vai dar um erro, vai ficar puxando. Aí você vai ter que fechar o jogo e abrir de novo. Então, deixa conectado na mesma entrada USB. Se você configurar dois controles, um controle vai ficar em uma entrada, o outro controle vai ficar na outra entrada. Se você trocar, provavelmente ele vai desconfigurar, tá? E agora, é só jogar o FIFA 21. Espero que tenham gostado dessa dica, desse vídeo. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!